Agora eu te pergunto, como é que você mistura dez coisas que não são você e você chama de você? É muito louco? E o outro efeito que acontece no corpo é, lembra, quando você come a batata. Lembra disso? Você come a batata, quando você põe ela na boca, ela é você? Claro que não, professor, é uma batata na minha boca. Mastiga, engole, foi para o estômago. Dentro do estômago a batata é você? Não, é a batata do estômago. Dentro do intestino a batata é você? Não. Aí, tudo bem, a batata foi dilacerada e ela virou um suco de batata e esse suco de batata então entrou no sangue. O suco de batata no sangue é você? Não. Os nutrientes todos da batata que entraram nas células é você? Também não. E a célula usa essa batata. Depois elimina. O que ela não precisa dos nutrientes da batata, joga de fora e volta e sai nas fezes. É você? Graças a Deus, não. Então, observa. Você come um objeto. Você põe ele dentro de você. Em algum momento, qual o órgão que faz o objeto virar você? Não tem nenhum órgão que faz que existe a transformação do objeto no sujeito. E agora eu pergunto para você. Pega esse corpo no modelo físico, químico que você quiser. Divide ele em todos os seus elementos. Existe alguma coisa desse corpo que você vai dizer? Sou eu? Você só diz que é você quando você mistura tudo. Quando você separa na sua mente, o seu intelecto não tem a capacidade de dizer sou eu, professor, eu sou a água. Você não vai fazer isso. Só uma pessoa doida vai dizer isso. Você está vendo um corpo que nada mais são do que elementos que você conhece, numa fórmula tão peculiar que você não tem nem como imaginar como que um corpo pode ter o formato que o corpo tem. Não dá para saber como que o corpo ficou desse jeito. E tem inteligência por todos os lados e todos os órgãos se correspondem. Tem hormônios e tem o cérebro e tem energia e tem respiração e tem alimentação. E tem tanta coisa acontecendo junto. E isso vira uma caixa preta que o cérebro fala Eu sou isso, cara. Mas se você pegar cada uma dessas coisas e colocar na ponta do lápis, nenhuma delas é você. Você não é a terra, você não é a água, você não é o vento, você não é o fogo. Se você pegar um tanto de terra, botar num balde, um tanto de água, a mesma água do seu corpo, botar num balde, esquentar, porque o seu corpo tem calor, botar oxigênio, não forma um corpo. Não pensa, não age. Ah, professor, tem energia. Tudo bem, põe lá dois eletrodos. É energia. Não funciona. Energia não pensa. Energia não pensa. Pensa sobre isso. Energia é um objeto para você. Você põe o dedo na tomada e você sente energia. É um objeto. Você pode medir. Vento não pensa. Espaço não pensa. Você pensa? Penso. Então, você não pode ser o espaço. Você não pode ser a água. Todos esses são constituintes do seu corpo. E não falta nada. Você pode olhar o corpo inteiro, não falta nada. Tudo que tem são os elementos que não são você. Agora eu te pergunto, como é que você mistura dez coisas que não são você e você chama de você? É muito louco. Olá pessoal, Namastê. Então, terça-feira que vem, dia 27, a gente vai estar começando o nosso curso tão esperado de Vedanta na Veia. O curso vai ser todo transmitido online e eu vou estar ao vivo no primeiro dia. Para se inscrever, se você ainda não está inscrito, basta clicar no link que está vindo junto com esse vídeo. E se for passar para alguém esse vídeo, passa o link junto para a pessoa poder se inscrever também.